Olá gente linda seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje em suas redes sociais Lidy postou um vídeo em que ela enfim reencontrou o seu cachorro Joaquim Lidy ficou muito feliz e emocionada por reencontrar o seu pet Então te prepara aqui olha quem chegou Oi cara Oi cara Que cena linda esse reencontro entre Lidy e Joaquim eu também confesso que estava bem ansiosa para esse reencontro lindo demais na gente Oi meu Deus Oi carinha tá bom você tendo você né Oi cara E aí Cara você tá muito lindo cara Tá mais magrinho né Oi 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 Pra você que gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e deixar um joinha que é muito importante